Nessa videoaula, a gente vai estudar níveis de organização dos seres vivos. Deixa aqui o tio Keke te explica. Antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para a minha plataforma, o Bio Explica. Lá você vai se preparar para a escola, você vai se preparar para o Enem, para vestibulares tradicionais da sua cidade. Também tem muito aluno que estuda para reforçar a universidade e também para concursos públicos. Galera, vem estudar comigo, eu vou deixar qualquer link aqui em cima ou um link aqui na descrição. Boa aula para você. Deixa que a gente explica. Bala gigante, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai começar a nossa aula de níveis de organização dos seres vivos, que é uma aula muito básica, não? Calma, eu prometo para você, se você até pegar papel e caneta, você vai anotar muita coisa, você vai sair daqui sabendo muita coisa, mesmo sendo uma aula básica, uma aula introdutória. Para você que está dentro da plataforma, recomendo, galera, conheça a minha plataforma, o Bill explica. Para você que está aqui dentro, já termina essa aula e já faz exercício. Toda aula a gente vai ter material teórico, a gente vai ter exercício, tá? Para você treinar fixação, treinar para o seu vestibular específico, porque eu vou do básico, a gente vai aumentando o nível até o avançado. Para você chegar, cara, na tua prova, no vestibular, qualquer coisa e detonar. Aqui tem muito estudo, aqui eu vejo muita coisa que cai, por isso que muitos alunos, é interessante porque eles não veem só o assunto por ver, mas ele vê o que cai de verdade, é o que está lá no vestibular ou na tua prova da escola. Beleza? Saindo da frente para você bater aquele velho print maroto. E vamos começar, galera. Átomo, começando com o átomo. O átomo, o que é um átomo? A gente vai vendo aqui os níveis de organização, tudo bem. O átomo é formado basicamente, já anota aí, galera, por próton, que é uma carga positiva, olha aqui, e vamos imaginar que fica circulando no átomo uma estrutura chamada de elétron. O elétron, ele é o quê? Negativo. Então tem o próton positivo e eu tenho o elétron, que é negativo. E muitas vezes a gente tem também um nêutron, já ouviu falar? O nêutron, ele é nêutron, é o nome dele. Cara, para ser um átomo, até não vai cair, eu sei que na química você estuda mais profundo, mas a gente vai ver aqui o básico na biologia. Para ser um átomo, ele tem que estar estável. E para ser estável, a quantidade de próton tem que ser igual à quantidade de elétron. Então se eu tenho um próton, eu tenho um elétron. Se eu tenho dez prótons, eu tenho dez elétrons. E isso é um átomo. Se por acaso eu tenho um descontrole nessa quantidade de próton, ou nessa quantidade de elétron, deixa de ser um átomo. Vira o quê? Um íon. Olha que legal. Então eu poderia cobrar aqui no exercício, então a gente já começa notando, que um átomo, ele tem uma estabilidade, e tem a mesma quantidade de próton e elétron, sim, poderia já cobrar uma questão. E eu poderia cobrar uma questão. Quando essa estabilidade, ela foge do controle, ou quando eu tenho mais elétrons, por sinal, vira um íon? Sim. A gente vai ver, galera, que eu tenho o exemplo ânion. Lembra do ânion? Lembra da química lá? A gente vai ver futuramente. Ânion, carga negativa. Cloro, por exemplo, eu tenho lá o cloro. Cl, olha, o Cl- é um ânion, é um íon. É um átomo e instabilidade. Eu posso ter um cátion. Cátion é positivo, eu posso ter um sódio, que a gente vai ver, que tem carga positiva. Ele não é átomo, ele é um íon. Então a quantidade de próton e elétron não é a mesma. Esses átomos, lembrando que a gente vai ter uma aula também para falar sobre composição química. Eu vou falar dessa parte química. Eu vou até diferenciar o que é átomo e o que é um elemento químico. Não é a mesma coisa? Não. Mas, galera, dentro dos átomos, você vai estudar a tela na tabela periódica. Eu tenho um átomo de carbono, eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho um átomo de oxigênio. E cada um é diferente. Cada um vai ter a sua quantidade de prótons, cada um vai ter a sua quantidade de elétrons. Mas sempre a quantidade de próton é igual à quantidade de elétrons. Até aí, show? Quando a gente pega esses átomos e começa a aglomerar, a gente pode formar o que a gente chama de moléculas. Então já começa anotando. O que é uma molécula? Uma molécula é o conjunto de vários átomos. Ou a gente vai estudar futuramente elementos químicos, tá? Eu posso ter aqui, olha, aqui, olha, átomos iguais, moléculas. No caso aqui, o oxigênio, que é um gás, oxigênio. Ele tem dois oxigênios, olha aqui, ó. Ligados aqui. Ou eu posso ter átomos diferentes, diferentes. No caso, a água, H2O, H2O, pelo amor de Deus, dois hidrogênios e um oxigênio. Ela é formada por átomos diferentes, porque ela tem hidrogênio e oxigênio. Então já começa anotando. Moléculas é o conjunto de átomos. E essas moléculas, elas podem ser formadas por átomos iguais ou átomos diferentes, beleza? Aglomeração de várias moléculas, a gente vai ver futuramente que vai formar substâncias e tudo mais, como eu falei. O que é uma substância? A gente vai ter uma aula para falar de composição química. Mas aqui em níveis de organização, níveis de organização é o quê? Átomo, molécula. Essas moléculas, elas podem formar uma estrutura chamada de organelas. Olha aqui, organela. E a gente vai estudar que as organelas têm mitocôndrias. Já ouviu falar? A gente vai ter aula sobre isso. Vai ter o cloroplasto. Complexo golgiense é o novo nome, olha. Então a gente vai ter vários retículos endoplasmáticos. Então as moléculas, elas vão formar estruturas que a gente chama de organela. E a organela mais famosa, que mais cai por sinal em vestibular, é a mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria só vem de origem materna. Já anota isso? É verdade, Kennedy, é. Apesar de ter mitocôndria no espermatozoide, não é passado para a gente. É só de origem materna. Quando eu tenho várias organelas se juntando, essas várias organelas, vão formar o que a gente chama de células. Olha que legal. Lembrando que a gente tem célula, que a gente chama de, olha esse termo, procarionte, se cair em prova. Ou eu tenho célula eucarionte. Galera, esse termo, pro, toda vez que você escutar, é primitivo. Carionte vem de uma estrutura que dentro dela é chamado de, antigamente o nome era carioteca. O que é carioteca? Era basicamente uma membrana onde ficava guardado o DNA. Como o eu, o eu, eu é verdadeiro, de novo, pro na biologia quer dizer o quê? Primitivo. Eu quer dizer verdadeiro. O eu, o carionte, é aquele que tem a carioteca verdadeira. Os eucariontes, eles possuem essa membrana, tá? Envolvendo, guardando, olha aqui, olha a membrana que eu coloquei pra vocês. Guardando o DNA. O pró, que é primitivo, carionte, não possui envolvendo. Então o DNA, ele tá disperso, tá? Hoje a gente sabe que, na verdade, esse termo carioteca não é muito legal utilizar. A gente usa muito membrana nuclear, envelope nuclear. Mas olha, só nota aí, um exemplo de procarionte. São as bactérias. Então as bactérias, exemplos, são procarionte. Aqui é um exemplo de eucarionte. Quem são os eucariontes? Os animais, as plantas, os fungos. Quem mais? Eu tenho aqui os protozoários, as algas. Então basicamente, em prova, bactéria é procarionte. Lembrando que também, dentre as células, eu posso ter indivíduos como uma bactéria que é formada só de uma célula. Qual o nome dela? Unicelular. Unicelular. Enquanto que tem seres que podem ter mais de uma célula. Qual o nome deles? São pluricelulares. Muita gente chama hoje de multicelular. Multicelular. Pluri ou multicelular. Essas são as células. As células, galera, já puxando a setinha, puxando pra cá. Olha aqui então, a ordemzinha. Aí voltando pra cá. Várias células se juntando, elas podem formar o que a gente chama de tecidos. Agora cuidado. Olha o que você vai anotar. Tecido de verdade, ele tem que ter uma especialização. Ele tem que ser especializado. Não basta só eu aglomerar um bando de células e dizer, ó, é tecido. Então muita gente fala que tecido é o conjunto de várias células. Não, tecidos são células onde elas têm que ter uma especialidade, tá? Tanto é, vou dar um exemplo. Tem seres que podem ter várias células e não necessariamente eles são considerados com tecidos verdadeiros. Já caiu em prova. Aí você vai anotar. Colônia de bactérias. Eu posso olhar no microscópio e mostrar várias células. Aí eu posso te perguntar. Kennedy, é um tecido? Tem várias células aí? Pode ser considerado um tecido? Ou é um tecido verdadeiro? Aí você vai me perguntar. Tem especialização? Ou na verdade cada célula é única? É como se fosse um ser vivo separado. Pode ser uma colônia de bactérias. Tem que ter especialização. Agora eu tenho um ser que pode ser pluricelular ou multicelular e não tem tecido verdadeiro. Que são os seres que podem ser pluricelulares que não possuem tecidos verdadeiros. Não falei que você ia sair dessa aula com muito conhecimento? Já começa a anotar aí, galera. Olha que interessante. Algas. Algas. Existe alga unicelular, só com uma célula. E existe alga pluricelular ou multicelular. Mesmo as algas com várias células, exemplo como a alface do mar, aquelas algas gigantes que eu posso ter, elas não possuem tecidos verdadeiros. Ela possui tecido, mas não é verdadeiro. Quem mais? Fungos. Os fungos já caem em prova. O fungo tem um pseudotecido. Pseudo é falso, galera. O fungo, apesar de existir fungo unicelular com uma célula, existe fungos pluricelulares ou multicelulares, mas o fungo não possui tecidos verdadeiros. Logo, é um pseudotecido. E quem mais? Lá dentro dos animais, os poríferos. Os poríferos, apesar... Dentro dos animais, o único é o porífero. Os poríferos, apesar de eles terem várias células, eles não possuem tecido de verdade. É um pseudotecido ou não é tecido de verdade. De novo, algas, fungos e os poríferos. Porífero é um animal. Mas, tirando eles, o resto vai ter o que a gente chama de tecido verdadeiro. No corpo humano, a gente vai estudar os tecidos. A gente vai estudar a epiderme. Exemplo, a gente vai estudar onde a gente vai formar o que a gente chama de pele, que a pele não é um tecido, é um órgão, já vou te falar. A gente vai estudar o tecido muscular. A gente vai estudar, quem mais? O tecido ósseo. Então, tecido tem que ter especialização. Lá nas plantas, também a gente vai estudar os tecidos das plantas. Planta tem epiderme? Tem. Planta tem epiderme. Mas olha uma coisa interessante, galera. Quando a gente pega a epiderme, ela faz parte do tecido epitelial. E eu vou te ensinar futuramente que o tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos. É sério, Kennedy? Não. Tanto é, não faça isso, tá? Mas se você pegar por acaso, vai pegar uma coisa, vou ficar aqui me furando. Não faça isso. E se eu pegar a camada superficial da epiderme, olha que interessante, não sai sangue. Porque você atingiu o tecido epitelial. E o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Como é que ele vive, Kennedy? É porque embaixo do tecido epitelial tem a derme. Se por acaso, opa, eu me furei, começou a sair sangue. É porque você chegou na derme. A derme faz parte de um tecido que a gente chama de conjuntivo. Calma, esse termo ainda você vai estudar futuramente. Mas o conjuntivo, ele tem vasos sanguíneos, tá? Que tá embaixo da epiderme. É quem? Qual é o nome? Derme. E olha que interessante, galera. A nossa pele. O que é a pele? Não é só epiderme. A pele é o conjunto da epiderme mais a derme. Como ela é formada por dois tecidos diferentes, a gente considera a pele um órgão. Então a gente já vai aqui pro que é órgão. O que é órgão? O que é o conceito de órgão que você vai anotar aí? Órgão, na verdade, é formado por tecidos diferentes. Lembrando que tecido tem que ser o quê? Especializado. De novo, órgãos é o conjunto de quê? Tecidos diferentes. Por que a pele é considerada o maior órgão do corpo? Por que a pele não é um tecido e sim um órgão? Porque ele é formado pela epiderme e pela derme. Já deveria estar anotando, se não, para esse vídeo, volta o vídeo, anota com calma, pode colocar o vídeo aqui mais lento, se você quiser colocar mais rápido. Eu vou ensinando um pouquinho mais. Se você vai espetando um pouquinho mais, você chega numa camada de gordura, que a gente chama de hipoderme. Hipoderme faz parte do tecido adiposo que a gente vai estudar. Tecido adiposo. Se você vai um pouquinho mais, você já sentiu dor aqui, né? Você atingiu também o tecido nervoso. A gente vai estudar tecido nervoso. Ah, eu cheguei no músculo. Tecido muscular. Foi um pouquinho mais. Tecido ósseo. Então tudo isso aqui é o tecido. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo. Por curiosidade, o segundo maior órgão do corpo é o fígado. A gente pode considerar o fígado o maior órgão, órgão já, órgão, dentro do corpo, porque a pele fica fora. Porém, o fígado é o segundo maior órgão do corpo inteiro, tá? Kennedy, o fígado pode ser considerado um órgão e uma glândula. Qual a diferença? Calma. E você pode anotar. Órgão é tudo aquilo que é formado pelo quê? Por tecidos diferentes. O que é uma glândula? É glândula aquilo que pode secretar alguma coisa, tá? Então o fígado, por isso que é considerado uma glândula também. Então eu tenho a pele, eu tenho o fígado, olha, o terceiro maior órgão do corpo é o nosso cérebro, o quarto são os pulmões, o quinto é o coração. Lembrando, galera, que a gente não mede em tamanho em si, mas sim em volume, tá? Lá na matemática e tudo mais. Por isso que eles chegam nesse cálculo, mas só pra vocês saberem. O conjunto de todos os órgãos do nosso corpo, então exemplo, eu vou pegar, eu vou ter lá o estômago, eu vou ter o intestino, a gente vai formar o que a gente chama de sistemas. A gente vai ter uma aula de sistemas. Na verdade, a gente vai ter aula, olha que interessante aqui, a gente vai ter aula de moléculas, onde a gente vai ver aqui as substâncias químicas, a gente vai ter aula de organelas, a gente vai ter aula de organelas, a gente vai ter aula de todas as organelas, a gente vai ter aula de células, a gente vai falar aula de citologia, célula procarionte, eucarionte, a gente vai ter toda essa aula. A gente vai ter aula de tecidos, a gente vai ter uma aula de histologia, onde a gente vai falar histologia, o estudo dos tecidos. A gente vai falar também dos órgãos, eu vou falar dos órgãos para vocês também. Dentro da histologia, a gente vai falar. A gente vai ter aula de sistemas, que também é chamado de fisiologia. Já começa a notar. Na verdade, os sistemas é anatomia e fisiologia. Anatomia é onde eu encontro cada estrutura. Ah, ele está aqui, está ali, está do lado esquerdo, do lado direito. E a fisiologia é a função dele. De novo, é a anatomia onde a gente encontra. E a fisiologia é o quê? É a função. Então, a gente vai estudar os sistemas. Sistema digestório, que cuida da nossa digestão, ele é formado por vários órgãos. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, coração, os vasos sanguíneos, ou também por muitos chamados de circulatório. Sistema urinário, também chamado de sistema excretor, a gente vai falar dos rins e tudo mais. Endócrino, que a gente vai ver os hormônios, hormonal, sistema nervoso. Então, todos esses sistemas é um acúmulo de vários órgãos. Show? Chuchu, beleza? Beleza? Galera, todos esses sistemas, eu vou juntar todos, vai formar o quê? Organismo. O Kennedy, olha aqui, é de perna aberta, olha. Por que ele está de perna aberta, Kennedy? Por que ele quer? Ele quer ficar de perna aberta. Então, vai formar o que a gente chama de organismo. Se eu junto vários organismos, olha o que eu vou falar para vocês, da mesma espécie, espécies iguais, eu vou ter o que a gente chama de população. Já começa anotando aí. O que é uma população? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. De novo, eu tenho o Kennedy aqui de perna aberta, é um organismo. Se eu tenho o Kennedy aqui de perna aberta, outra pessoa aqui com o Kennedy, já fazendo, sei lá, mioga aqui, já está com a mão para cima. Indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Porém, tem o Kennedy. E tem aqui, olha, cachorrinho, eu tenho dois dogs, para quem não sabe, eu tenho a Estela e eu tenho o Woody. Tá? A Estela é um Chih tzu, é uma fêmea. E o Woody, algum dia eu posso mostrar ele para vocês. E o Woody é um golden, galera. Que bonitinho, olha. É um golden, por sinal ele foi até amputado e tudo mais, mas tudo bem. São espécies diferentes. A gente chama de comunidade. De novo, população e indivíduos da mesma espécie. Comunidade é o que a gente chama de espécies diferentes. Agora, cuidado, galera. Aqui eu só tenho seres vivos. Na biologia, a gente dá um nome. Quando a gente só tem... Ah, tem? Quando eu tenho que até anotar aqui para vocês. Quando a gente só tem seres vivos, a gente dá um nome para essa parada aqui. A gente chama de fatores... Deixa eu anotar aqui para vocês. Fatores bióticos. Toda vez que você escutar essa parada na biologia, biótico quer dizer vida. Fator biótico é só seres vivos. Porém, dá uma olhada para cá, galera. Isso aqui era para ser um vento, tá? Mas que a gente não ficou muito bom. Isso aqui é para ser uma nuvem que pode chover. Isso aqui era para ser um sol. Esses fatores aqui são fatores vivos ou não vivos? Fatores não vivos. Toda vez na biologia, que você quer dizer não para alguma coisa, olha aqui, ó. Fator não vivo. Se esses aqui são fatores bióticos, esses fatores não vivos, a gente coloca o que na biologia? A. Abiótico. Olha que legal. Então, galera, quando você tem fator... Bora colocar. F ponto. Fator biótico. E fator abiótico. Junto, a gente dá o nome. Ecossistema. Então, vai que numa questão, ela mostra só seres vivos de espécies diferentes. É só fator biótico. É só seres vivos. Comunidade. Seres vivos interagindo com o sol, com o vento, a temperatura, com fatores não vivos. A gente tem o que a gente chama de ecossistema. E vários ecossistemas, eles vão se juntar e vão formar o que a gente chama de biosfera. Biosfera é o local da Terra, é o local da Terra onde a gente vai encontrar vida. Então, de novo, o que é a biosfera? A biosfera é o local da Terra onde a gente vai encontrar seres vivos ou tem muita gente que diz onde é possível a vida. Então, galera, esses são os níveis de organização. E pra você, que é safo nisso aqui, olha. Olha pra cá. Olha, praga, praga. Tem que falar isso aqui comigo agora. Então, a gente vai fazer uma super revisão. Você vai falar e vai dizer, olha, eu sou o cara, aprendi com o tio Queque. Então, dá uma olhada pra cá. Só pra lembrar dos níveis de organização. Eu tenho os átomos, lembrando, os átomos eu tenho próton e elétron. Esse próton e esse elétron, eles têm que estar na mesma quantidade. Os átomos vão se juntar e vão formar o que, galera? Moléculas. As moléculas, elas podem ser mesmos átomos ou átomos diferentes. Show. Conjunto de moléculas vão formar uma estrutura chamada de organelas, mitocôndria, cloroplastos. Organelas vão se juntar e vão formar células. Lembrando que eu posso ter unicelular, uma célula pluricelular, várias células, eu posso ter procarionte, lembra? DNA tá disperso. Me dá exemplo de procarionte. Você vai falar, você vai falar, é quem? Bactéria. Show. Os eucariontes, que tem lá a carioteca, eu tenho lá a membrana nuclear, o DNA, ele tá dentro lá, bonitinho. Eu posso ter quem? Os animais, as plantas, eu posso ter os fungos, eu posso ter as algas. Show. O conjunto de várias células vão formar tecidos. Mas basta aglomerar a célula, vai ser tecido? Não. Tecido tem que ser especializado. Quem são os seres que possuem tecidos, mas não é especializado? Não possui tecido verdadeiro. E você vai me falar, quem é? Quem são eles? Eu tenho quem? Os fungos, as algas e os poríferos. Show. E eu tenho aqui vários tecidos que vão se juntar e vão formar órgão. Quem é uma órgão do nosso corpo? É a pele, porque ela é formada por tecidos diferentes. A pele é formada pela epiderme mais derme. Show. O conjunto de órgãos vão formar os sistemas. Lembrando do local onde a gente vai encontrar cada órgão é a anatomia. E a função de cada órgão a gente chama de fisiologia. Sistema de gestório, respiratório, cardiovascular, que vão se juntar e vão formar um organismo. Ele sozinho é um organismo. Juntou organismos aqui de perna aberta. Você está de perna aberta? Não. Mas é da mesma espécie. Eu tenho o quê? Uma população. Espécie diferente. Eu vou ter o quê? Uma comunidade. Mas comunidade é só formada de fatores o quê, galera? Biótico. Biótico é vida. Quando eu misturo o fator biótico com o fator abiótico, lembrando que A na biologia quer dizer não, ou seja, seres não vivos, a gente vai ter um ecossistema. E esse ecossistema, vários no nosso planeta, a gente vai ter o que a gente chama de biosfera. Bio é vida. Local da Terra onde a gente vai encontrar a vida. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele like, até me engasguei. E não esquece que tudo é possível se você me seguir aqui e acompanhar, estudar bastante e esse é o exercício, galera. Eu vou ficando por aqui, já estou com saudade. Beijão. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida porque isso ajuda muito o meu trabalho ou deixar qualquer comentário aqui como eu gostei. Também, pega o link desse vídeo e joga lá no grupo dos teus amigos. Pode ser da família também, não tem problema. Vou deixar o link aqui da minha plataforma e também o link do próximo vídeo para você assistir. E na próxima aula, sempre vou estar aqui porque sempre o Tio Kekê te explica.